E atenção estudantes, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS, campus aqui de Três Lagoas, está com inscrições abertas para cursos técnicos. Há várias vagas disponíveis, mas é importante ficar atento, pois as inscrições encerram-se nos próximos dias. O Sidney Cardoso tem mais informações. São ofertadas 1.760 vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio nos 10 campos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS, incluindo o campus de Três Lagoas. As aulas terão início no primeiro semestre do ano que vem. No total, são oferecidas 80 vagas para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Três Lagoas, sendo 40 vagas para o curso de eletrotécnica no turno da manhã e 40 vagas para o curso de informática no turno da tarde. As inscrições vão até o dia 26 de setembro, nesta quinta-feira. A taxa de inscrição é no valor de R$ 20 e deverá ser paga até o dia 27, através do PagTesouro, utilizando as opções PIX, cartão de crédito ou boleto. A inscrição deve ser realizada na página do candidato, disponível na central de seleção do IFMS. É lá que está publicado o edital de abertura do exame de seleção 2025, contendo todas as regras do processo seletivo. O candidato que não tiver acesso à internet pode se dirigir à central de relacionamento do campus do IFMS em Três Lagoas e solicitar o uso de um computador para realizar a inscrição. É importante consultar o endereço e o horário de atendimento do campus. Nesse tipo de curso, o estudante realiza os três anos do ensino médio, enquanto cursa disciplinas específicas de uma formação técnica. Ao final, ele estará apto a ingressar no mercado de trabalho ou em um curso superior.